Música Apesar de termos outras provas importantes dentro do cenário brasileiro e internacional, São Silvestre é um marco. O começo da prova é uma parte muito veloz, que é a parte plana da Avenida Paulista. Música Logo em seguida vem a Avenida da Consolação. É uma parte que solicita pouco da parte cardiorrespiratória, mas exige muito da parte muscular. Música Depois da Consolação tem a Avenida Epiranga, a Avenida Sojão e tem o Minhocão. Tem subidas e descidas de curta duração, mas que exige bastante da parte muscular do atleta. Chega na Avenida Paquembu, já é uma parte plana, onde o atleta consegue ter uma recuperação boa. E a Avenida Rúdia é um percurso plano, que ele pode desenvolver uma boa velocidade, mas sempre ficar atento para não extrapolar, porque logo em seguida vem uma nova ponte que chega, que faz a transição para a Avenida Rio Branco. Ele tem que, nesse ponto, ficar mais tranquilo para poder fazer a parte da Brigadeiros Antônio, que é um pouquinho mais intensa e a subida, e quando chegar na Avenida Paulista, ele pode dar o sprint final e fazer uma boa chegada. A largada da São Silvestre, como é uma prova que sofre muitas variações de trechos, é essencial um bom aquecimento. E ele começa uma hora antes da prova, você faz um leve alongamento antes, vai para o aquecimento, cerca de 20 minutos, 30 minutos de corrida, bem fraquinho, para suar mesmo o corpo. Depois faz outra sessão de alongamento já mais forte, incluindo retas, piques de velocidade de 100, 150 metros, porque é uma prova que tem uma largada rápida, tanto para a elite como para a galera que vem para curtir a prova. Nós não temos isso em nenhuma prova do Brasil aqui, que eu conheço, que tem um início já de cara, de 3 quilômetros de descida. Então, para você ter uma ideia, só isso aí já influencia muito no aquecimento. Então, é uma prova complicada, tem que saber dosar bastante o ritmo da largada. É a única prova que a gente faz em São Paulo, que a gente tem o apoio, ou pelo menos a alegria das pessoas que estão assistindo a prova. É muito animado pelo fato de ser o último dia do ano, e a festa já começa com a corrida. O pessoal já chega animado para a corrida e dali já sai para se divertir e terminar o ano bem. Tchau.